O Elitza, hoje é uma data muito especial, que resolvemos fazer uma simples homenagem para você. Vai ser fortíssimo! Que Deus abençoe a sua vida, que Deus acrescente muito, muito mais anos na sua vida. E também tem umas pessoas que também têm um carinho especial por você, que também deixou o seu depoimento nessa data de hoje, que vamos homenagear você. Roda o VT! Oi Elitza, a paz do Senhor, boa noite. Nós estamos aqui hoje, eu com a Leila, para te desejar um feliz aniversário, tudo de bom para você. Que você continue sendo essa menina usada pelo Espírito Santo, louvando com a gente ali no culto de quinta, nos dando essa força e querendo aprender, cada vez mais querendo aprender a louvar do melhor forma possível, perguntando, aprendendo, querendo aumentar o seu conhecimento. Eu gosto muito de você, a nossa família gosta muito de você. E eu sei que você é uma menina que ainda vai ser usada muito por Deus. Continua nesse propósito, nós chamamos. E o Deus te abençoe bastante. Elitza, Epanel, eu te desejo um feliz aniversário. Deus abençoe muito a sua vida. Você está de parabéns na sua segunda voz. Você continue ajudando. A porta daqui de casa está aberta, você sempre, você e sua família, tá? Deus te abençoe muito, 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 muito. Parabéns. E vamos fazer o que a gente mais gosta de fazer. Vamos louvar. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Deus te abençoe. Parabéns, Elitza. Eu te desejo tudo de bom. Que Deus continue te abençoando. E saiba que todos nós nascemos com um propósito. E eu tenho certeza que Deus tem planos maravilhosos na sua vida. Porque Ele te fez assim, tão forte, decidida, corajosa. Você é uma pessoa que Deus vai usar muito pra alcançar a vida de muitas pessoas, ao começar a sua família. Então, continua firme nos caminhos do Senhor. Porque só Jesus tem o melhor presente pra nós. Só Jesus tem o melhor dessa terra pra nós. Então, fique firme com Ele, porque Ele é tudo de bom. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza nos momentos das nossas fraquezas. Então, eu sei que Deus tem grandes planos pra você. Deus tem maravilhas pra realizar através da sua vida, através da sua voz. Então, fique firme. Te desejo tudo de melhor, tudo de bom, tá? Beijo. Fica com Deus. Grupo da Oração das 10 te deseja... Parabéns! Oi, gente, tudo bem? Feliz aniversário. E quero te desejar felicidade, alegria, paz. Senhor, pastor, eu vou deixar aqui uma passagem aqui, que se encontra lá em São 90, 12. E ensina-me, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração cante-se do dia. Uma passagem aqui bem bonita. Beijo já pra você, hein? E muitos anos de vida. Senhor, pastor, nossa abençoada. Oi, amigos. Parabéns, senhores anos de vida. Deus te abençoe. Que Deus venha resplandecer a glória do Senhor na sua vida, né? Eu gostaria de ler uma passagem linda aqui também, que se encontra em Salmos 27, versículo 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que contempar a bondade do Senhor e busca a sua orientação no tempo. Palavra, tu com o meu coração, muito bonito essa palavra. E que a gente, não só nós, mas todos os jovens, venha procurar a alegria no tempo do Senhor, que é lá que nós encontramos toda a felicidade e tudo que há de melhor. E nisso, nós, um forte abraço aí. Um abraço. E vai Corinthians. Agora, gente, vocês têm que fazer isso e comer, tá? Todo mundo tem que comer. Já que eu tiro, faz a ceguinha e comer, comer. Hoje eu vou fazer isso e comer. Pai do Senhor Jesus Parabenizar a igreja Pelo aniversário Que Jesus possa continuar dançando Em nome do Senhor Jesus Amém? Parabéns Nossa, mais um ano Parece que foi ontem Que eu te conheci tão pequena Não, mas ela ainda é pequena Ela não cresceu, né? Acho que ela sempre está Enfim Amiga, parabéns Que Deus te ilumine sempre Sei que as lutas não são fáceis Mas acredite Que no final Você vai dar risada de tudo isso Porque Deus nos dá alegria Porque fala na Bíblia Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã E você pode ter certeza Que sozinho você nunca vai estar Eu e o nosso, né? O Brunão, né? Vai sempre estar aqui pra te apoiar E te levantar na hora Nas horas mais difíceis da sua vida Parabéns Que Deus te abençoe Você e sua família Amo, amo muito Tá? Amo muito você Amo mais Eu amo mais você do que ele Tá? Um beijo Tá? Parabéns Como eu amo mais o Diego Que ela Mas assim Estamos aqui Não é pra falar o Diego Não Assim Queremos desejar um feliz aniversário Que é esse dia Onde Deus trouxe você ao mundo Para que Você seja uma benção E fazer os trabalhos do Senhor Então Deus Nos alegrou E motivou E eu quero trazer um versículo Que se encontra em Provérbios 17 No versículo 17 Em todo o tempo Amo um amigo Na angústia Nasso irmão Então em todo o tempo A gente te ama E você é uma irmã Pra nós Que Deus te enviou Para nos alegrar Sempre Para nos ajudar Nosso relacionamento Que eu conheci você Através dela Então O Senhor Me deu você Para acolher No meu coração Nesse momento Nós te amamos Feliz Um beijo Como é que a gente fala Parabéns Feliz Hoje é seu aniversário A avó deseja Muita felicidade Para você Muita saúde Muitos anos de vida Que Deus te proteja Que ilumine a sua cabeça Que seja um amor Você muito boa E muito feliz Que a vovó Deseje para você Estou aqui para te dizer Que eu te amo muito Feliz aniversário Que Deus te abençoe Sempre Que você seja muito Mas muito feliz Beijo A tia te ama muito Viu Parabéns Com muita perfeição Amém Feliz aniversário Muita saúde Paz E harmonia Que você seja Uma menina Muito feliz E é isso mesmo É nóis Feliz Deixar um negócio Eu te amo muito E parabéns 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 E que você Acredite em você A vovó Te ama Muito Beijo Bem Tchau Tchau